A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Líder na produção de cartões, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. E ainda oferece soluções em celulose. Hoje, a Klabin conta com mais de 25 mil colaboradores e possui 23 unidades, sendo 22 no Brasil e uma na Argentina. A empresa está organizada em 4 unidades de negócios. Florestal, celulose, papéis e embalagens. Tudo começa nas florestas de pinos e eucalipto. A produtividade florestal da Klabin supera a média global. E o manejo florestal em mosaico preserva a biodiversidade, além de ser referência mundial. 100% da madeira utilizada no processo produtivo é submetida a padrões internacionais de verificação e certificação. Tanto cuidado tem um motivo. É das árvores que vem a celulose, matéria-prima dos nossos produtos. A Klabin possui uma das mais modernas fábricas de celulose do mundo, a Unidade Puma, que produz celulose de fibra curta a partir do eucalipto, celulose de fibra longa a partir de pinos e celulose fluff, também derivada da fibra longa. Nas fábricas de papéis, a Klabin tem a produção de celulose integrada, com capacidade produtiva anual de 2,1 milhões de toneladas de papéis, incluindo papel cartão, papel craft e papéis reciclados. A empresa é orgulhosamente a maior recicladora de papéis do Brasil. Nas fábricas de embalagens, os papéis se transformam em chapas de papelão ondulado e em sacos industriais, conhecidos como SackCraft. Soluções para aplicações diversas, com diferenciais que são marca registrada da Klabin, como personalização exclusiva, segurança para os produtos, resistência e qualidade. Tudo isso com uma atuação totalmente direcionada para o desenvolvimento sustentável. A Klabin faz parte da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 desde 2014. E em 2021, a companhia renovou sua presença no Índice Dow Jones de Sustentabilidade nas carteiras Mundial e Mercados Emergentes. A visão de futuro tem nome. CODIS – Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável. Um conjunto de metas até 2030, inspiradas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Planejando o amanhã, a Klabin tem saldo positivo no balanço de carbono. 90% da matriz energética vem de fontes renováveis. E mais de 98% dos resíduos sólidos são reaproveitados. Tudo isso permite a Klabin crescer ainda mais. Um exemplo é o projeto Puma 2, o maior investimento da história da empresa, que prevê a instalação de duas inovadoras máquinas de papel com capacidade produtiva de 910 mil toneladas por ano. A primeira delas, a máquina de papel 27, já está em operação desde o ano passado e produz o Eucaliner, o primeiro craftliner do mundo feito 100% de fibras de eucalipto. Para saber mais, acesse www.klabin.com.br e acompanhe a Klabin nas redes sociais.